E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Play aqui outra vez, e dessa vez galera trago pra vocês um gameplay muito foda de Rainbow Six Rainbow? Rainbow Six? Como eu nunca pensei nisso antes? Então, eu tava trazendo um gameplay de Rainbow Six pra vocês Junto com a Alta Cúpula da Mafia Sunning Play, tá eu, Sr. Elton Fonias, Páscoa Laca, Rogério Banquinho E também, tá faltando alguém? E também o nosso querido TV de Tubo Então mano, se vocês estiverem curtindo os gameplays aqui do canal Sunning Play Já vai deixando o seu like, compartilha com os amigos Se não for inscrito no canal Sunning Play, se inscreve Porque eu quero trazer mais gameplays aqui pra vocês E continuar trazendo os vídeos de DLCs e vários conteúdos foda aqui do nosso canal, certo? Lembrando que temos a nossa loja online Pra quem quiser comprar bonezinho do canal Sunning Play Tem um bonezinho novo que vai chegar em breve pra vocês Tem camiseta, tem muito mais, só acessar lá MafiaStore.com.br Tem vários produtos com desconto pra vocês As camisetas estão com 20% de desconto Todas as camisetas, da mais simples A mais foda, que é a Mafia Cash, galera Então corre lá e representa aí o bonde da Mafia Sunning Play Desfilando com as camisetas da Mafia, fechou? Vamos pro conteúdo do vídeo de hoje que tá foda demais É nóis Aí eu tenho que chegar e carregar o time, aí é foda Ah, claro, moleque Você é incrível Vou jogar de Fuse, porque o cara é... Vou jogar de Bucky, porque eu sou piroco Vou jogar de escudo pra ajudar vocês, tá? Nossa, o Páscoa é de escudo, velho Meu, eu só quero que você cale minha boca, mano Porque, porra... E no teclado, tá? É qualquer coisa Espero... Espero estar errado, né? Porque, puta que pariu Ô, mano, na moral Ele falou que ele tá no teclado agora, velho Me deu uma despreocupação, tá ligado? Ah, não, não Mas, na moral O Páscoa começou a jogar no teclado E carregou o time uma partida aí, então... Já vou ir por baixo aqui, já, tá, mano? Nossa, eu sempre me divirto com esse joguinho aqui de carrinho de controle remoto, cara Melhor gameplay Eu acho que eu tô brincando com aquelas rampinhas do Hot Wheels, tá ligado? É da hora, mano Imagina que da hora eu tenho um carrinho desse na vida... Ó, rampando, moleque Rampei aqui Eu sou foda Eu acho que ele vai fazer com ele, ó All right, all right Você é um brinquedo! Cara, eu sempre me perco nesse mapa Eu já tô bem escondido aqui nos bagulhinhos, moleque Tô tranquilo Achei, achei Eles estão lá em cima, né? É, tem vários Lá embaixo? Não, tá embaixo Qual é o mais vazio? É o andar do meio Bom, então, porra, se tem nos três andares, vamos dividir, né? Boa, zero B Não, é no andar do meio, no andar do meio só Mas vamos ver qual é o mais vazio, mano Aqui embaixo, eu acho que é mais susto, vocês não acham, não? Sei lá, mano, tem que cuidar Boa, boa Boa, boa TV Opa! Já mandei um... Eu tô de escuro, você não me deixou aí na frente, cara? Galera, tem que entrar quebrando as câmeras, hein, mano Senão os cara vai marcar nós aqui Boa, garoto, é isso aí Ó, eu vou quebrar o chão aqui, cuidado aí, hein Caralho, eu vou cair, hein? Tinha três aqui Vou fazer de escuro, vou fazer de escuro Faz teu nome Tem dois aqui embaixo, cara Ah, eu tô sem granada, velho Fazendo aqui, gente Calma aí Deixa eu jogar, joguei, joguei, joguei Ai, tu me matou, saca Mentira Caralho, saca Caralho, saca Como é que tu foi? Ai, teu maluco ali, viado Caralho, saca Caralho, vai se foder, mano Mano, porra, eu tô matando o cara Tu mete a cabeça na frente e você quer o quê? Não, mano, eu tava parado Não, você subiu, mano Tá no replay aí, moleque Pior que eu fiquei dando risada É aparecer o maluco que eu fui atirar Não, e tu continua atirando Tipo, foda, sai na minha frente Não, caralho, mano Desculpa, Páscoa Me desculpa O importante é que a bala me atravessou e acertou o cara A esfera O últimoタ .... Mato 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 Que quebra o drone, tá ligado? Aí você tem que colocar no chão Sério que você tá me falando isso? Ah, sério, porque você pegou o cast Não, eu coloquei Não tinha o bagulho pra colocar Olha como é que é a vida Ele é um DJ mudo, tá ligado? Nossa, cara Mas o que tem a ver, mano? O DJ não canta, cara, ele toca, pô É, pô Nossa, que piada infame, cara Na moral Mas fode nada do Bodo Não pode, não Porra, meu ping foi lá em cima, velho Tá travando tudo, essa porra Pelo menos o ping Eita porra Nada aí, santo, dá cara, não Esse tiro veio daí, viado Ô, cacete Ih, moleque, fodeu Tem uma escada aqui ainda Caralho, moleque Acho que vocês me deixaram preso aqui O que aconteceu aqui, gente? Diego, olha onde que eu tô, velho Mano, tá vindo maluco aí Como é que tá a situação aí? Tá ruim? Tá nada Tá ruim Sai daí, Foninha, sai daí Caralho Ó, deu dano em alguém, deu dano em alguém O cara de santo tá na minha frente, cuidado Na moral, eu acho que vai vir Diego por trás, meu Na moral Vem cá, vem cá, fui avistado Fui avistado Aí, Páscoa, aí Nossa, eu vou voltar Vai, Páscoa Isso Boa Isso Poxa, cara Tá transando, porra Segura, Sérgio Vai, Páscoa Isso Boa Isso Eita, porra Tá vindo um inimigo Vindo um inimigo Eu sei, mano É um inimigo Sabe de nada Só vou dar um toque Os caras tá vindo junto Aí, ó O drone vindo aí, moleque Oi, caralho Merda Errou o drone, mano Nossa, eu vou, Elton Quase te matei, Elton Ah, os caras tão lá de eu morri ainda Cês tão, cês tão, cês tão, cês tão, cês tão, cês tão, cês tão de viadão Eu dei dano maluco O IQ tá, tá morto, não Eita, porra Tá, porra, moleque Fica, fica Não vai, não Não foge, não Que vai morrer Dá uma olhada pra esquerda Filho segundos Deita aí, deita no chão aí, Sam Naquele lugar onde eu tava O cara vai vir atirando, cara Ele tem que sair daí É, tá, vou pra onde? Posto Ipiranga Não, olha pra esquerda A vara, só Hã? Tira um vara Você ficou falando, o cara escutou, caralho Ah, o pé dele varou ali embaixo Cês vim que eu morri de DST e hepatite, né? Nossa, galera Entrei por uma passagem secreta muito foda E aí, peraí, beleza? Olha, achei o TV aqui TV, me espera Eita, porra Oi, caralho Oi, caralho Oi, caralho Me mataram, viado Ah, deixa Acabou o trono Vem cá, mano Vem cá, mano Vem com um porquinho aqui, velho Mano, na moral Na moral, que é o filho da puta Que atola um iate nessa porra, mano Exatamente Realmente, cara Você tem um iate, caralho Vai pro Rio De Janeiro Vai pra casa do caralho Vai pras Praias Maldives Aí o cara vem pra porra Do Transamerica Aqui do Alasca Goal Volta aí Me levanta aqui, ó Mano, eu fui avistado, velho Como assim? Eu também, mano Deve ter algumas câmeras Algum bagulho aqui Estão invadindo, hein? Ah, eu já achei a câmera Vou jogar uma fumaça Nossa Matei a DST Pra Tite Aí, aí, atrás Atrás, atrás Por que que tu tá falando no jogo? Tá aqui fora Tá aqui fora Eu apertei o botão errado Tá ali, ó Nossa, mano Atira, Páscoa Preciso de ajuda Preciso de ajuda, caralho Vem, vem, vem Páscoa, atrás Vão me matar Rogério, eu esqueci de tirar o laser de novo, Rogério Ah, eu nem falo nada mais, velho Se foder Caralho, Diego Já achei um aqui em cima Deixa eu jogar uma granada, peraí Ô, caralho Joga aí, joga aí Não é granada, hein? Ah, o que? O maluco me matou, velho Cuidado, peraí Vou mandar um dronezinho lá Deixa eu ter volta, né? Deixa eu ter volta Tá lá, tá lá dentro O maluco me matou, mano Só tem um cara Bora, 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 bora O maluco me matou, mano Eu errei, cara Oba Caralho, moleque Batei um, batei um, hein? Batei a volta Tá lá embaixo Batei mais um, hein? Só a H1, porra Que tiro lindo, velho Eu tô gravando Tá de hack Tá de hack é fácil Caralho É, posso jogar, não? Posso jogar, não? De hack é fácil Quem matou mais pouco o Fernandes? Nossa, time Tô suando Que jogada épica De hack é fácil, porra De novo Aê, pelo amor de Deus Vê se agora Ninguém chega perto da C4 Viu, TV? Viu? Olha ali, ó C4 tá ali Eu marquei a C4 Viu, Sam? Eita Ah, na moral É muita chueira, velho Alguém quebra a parede aí pra nós, mano Porra Vou quebrar aqui com o meu O que que eu fiz? Mano, é isso, né, mano? Pô, aqui tem Tem vizinho brilhante Pô, quebrou o bagulho da C4 Tá bonitinho ali Tudo pronto Mano, na moral Não me culpe por você ser um lixo É, eu gosto Concentrou, mano Mano, na moral Não me culpe por você ser um lixo Por você ser um lixo Caralho Da onde que esse maluco tava? Opa, é lá em cima, gente Ai, tô aí Tem um médico Tem um médico lá em cima O TV jogou Na moral, bota só o áudio do TV jogando É assim Ai, ui Vai, isso Ai, Páscoa Isso Cuidado Coloquei Você não deixou eu ir na frente, cara? Tu mete cabeça na frente Achei Caralho, Sam Isso, boa Ô, cacete Como é que tá a situação aí? Nossa, cara E teve voados Que eu ainda estava na pior Se você tá na pior Porra Eu vou lá em cima, mano Cadê tu, Sam? Vamos junto Cadê? Cadê tu? Tô aqui Aqui Só não atira em mim Vamos dar a volta, Sam Vamos dar a volta Ele, decide pra onde você vai Vamos dar a volta Vamos? Ih, peraí 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 Ai, que burro Eu não sou burro Ih, cara Corre Sai daqui, Sam Vai, vai Fica aí não, Sam Vem, vem, vem Ai, tu me encheu aqui Ai, ai Poxa Fica ali não O cara estava na escada Só que ele errou um monte de tiro Vem por aqui, ó Tô indo, tô indo, galera Aí vem um cara por baixo E mata todos nós Vou lá então, porra Eu não tenho medo de morrer, não Porque eu sou o Sanin, pula aí Vou, vou, vou Direito aqui Ai, caralho Ele é tanto por trás Cadê? Cove de vida Cadê esse filho da puta? Vou jogar uma granada ali Joguei, joguei, joguei Tá aqui atrás, tá aqui atrás, caralho Preciso de ajuda Vem cá, rapaz, com o porra Nossa, vocês mataram o cara que estava atirando no Diego? Ai, ai Cara, eu não sei se ele está vindo o tiro Vocês não estão sabendo me empolhar Mano, ele está vindo aqui da minha frente, caralho Você está me vendo? Ele está aí do lado que você está Só que aqui na minha frente Peraí que eu vou jogar um bagulhete Ah, cheguei por trás quase e matei ele, velho Dei tinto, dei tinto na cabeça Eu vou jogar um bagulhete Vou jogar um bagulhete Ele ficou sem vida, velho Ai, ai Estou carregando Porra, mano Ele está aqui na minha frente, caralho Por que foi isso? Por que eu morri? Ah, vocês deixaram o cara passar, mano Mano, na moral Dei meu sangue para, velho Vocês são muito nobidos Aí eu tenho que chegar e carregar o time Aí é foda Na moral O Páscoa começou a jogar no teclado E carregou o time Uma partida aí, então Preciso de ajuda Preciso de ajuda, caralho Vem, 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 vem O Páscoa atrás Estava morrendo porque eu estava usando o fone errado, galera Agora eu vou matar 31 de agosto 31 de agosto Somente nos cinemas E aí 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 E aí